Olá pessoal, sejam todos bem-vindos! No programa de hoje, os mascotes dos times de futebol invadem a área do de olho nos bichos. Saiba um pouco mais sobre galos de briga, coelhos albinos e tocas de raposas. Já deu para perceber que a edição de hoje está bem diferente e cheia de surpresas, né? Então, não saia daí! Semana que vem começa a segunda fase do Campeonato Mineiro. Pensando nisso, vamos homenagear os três primeiros colocados da tabela. Conheça mais sobre os mascotes que representam esses times na reportagem de Laura Veloso. Que o futebol é uma paixão nacional, todo mundo já sabe. Com os mineiros, isso não é diferente. Mas será que os mascotes escolhidos para representar os times são realmente o que as torcidas acham que são? A raposa é inteligente, é ágil. A raposa é caçadora, o cruzeiro também tem que ser caçador de título, né? Galo é o time da raça, da paixão, né? O coelho é esperto, a torcida do América é esperto, o time também. A pedido do editor do jornal Folha de Minas, em 1943, o cartunista Mangabeira criou os mascotes dos três times da capital. O coelho, o galo e a raposa. Em 25 de março de 1908, no coreto do Parque Municipal, foi criado o Clube Atlético Mineiro. O galo doido é o mascote do time. O galo é territorialista, ou seja, ele tem que dar conta da sua prole, ele tem que cuidar do galinheiro. E por isso, eles dizem tanto que o galo é um animal briguento. Por quê? Porque ele realmente, ele não desiste. Ele cuida do território, ele cuida das aves e ele não deixa, ele luta pela dominância. No plantel, ele se destaca em relação às outras aves, em relação à galinha, ele se destaca. Ele é forte, ele é imponente. O América foi fundado em 30 de abril de 1912, por garotos da elite mineira. O mascote é o coelhão. Há muita confusão de associar o coelho a um animal roedor. E o coelho não é roedor. Ele pode ter o hábito de roer para gastar os seus dentes, que tem crescimento contínuo. Durante a noite, ele vive mais ativamente. É um animal que tem, inclusive, uma visão muito bem preparada para o período noturno. Uma das formas também do coelho se proteger de seus predadores é não se expor demasiado a eles mesmos. Portanto, são muito sagazes, muito espertos. O cruzeiro nasceu por desportistas da comunidade italiana em Belo Horizonte, em 2 de janeiro de 1921. Raposão é o mascote do clube. É um animal esperto, um animal inteligente, que sabe contornar as dificuldades do ambiente para chegar nas suas presas, no caso. Ela é bem a risco, então é contato com o homem, ela consegue evitar fugir, mas não é paradão. Pelo contrário, ela se movimenta bastante, anda bastante em busca de alimento, do seu alimento à noite. Sagaz, forte, esperto. E não é que por coincidência a escolha de Mangabeira deu certo? Só aquele grito de galo já emociona a gente. O coelho é manso, é rápido, inteligente. Tem que ser raposo por causa disso, porque eu gosto de comer galo, porque todo ano em Cabra Biseira o cruzeiro pode marcar 6 pontos, que o galo é garantido. É hora de testar seus conhecimentos sobre o mundo animal no nosso quiz. Antes era passatempo, já foi esporte, mas hoje a briga de galo é crime. Saiba mais sobre esse assunto na matéria a seguir. Com cerca de um ano de vida, o galo já está preparado para a briga e passa por 79 dias de trato. Neste período, o animal é alimentado apenas uma vez ao dia e não tem vida sexual. São cortadas penas de parte das asas, do pescoço e coxa. A recuperação desses animais é difícil. Os que sobrevivem muitas vezes ficam cegos e com graves hematomas. Até a saúde mental dos bichos é afetado. Uns ficam tão estressados que saem bicando o que vem pela frente. Podem responder pelo crime, proprietário dos animais, o dono do local onde a prática é realizada, bem como os eventuais apostadores. A pena varia de 3 meses a 1 ano de prisão. No Você Sabia, confira curiosidades sobre o coelho albino. A imagem que vem à nossa cabeça quando pensamos em um coelho é a da raça Nova Zelândia Branca. Mas você sabia que essa raça é albina? Originária dos Estados Unidos, é a espécie mais populosa e mais difundida do mundo. São produtores de carne e pele e podem pesar até 5 quilos. A retina e a pele desses animais são sensíveis, por isso tendem a se proteger dos raios solares. Mas atenção! Existem raças brancas que não são albinos. Há também os albinos, que nascem do cruzamento entre coelhos de pelagem diferentes. Mas esses ficam sem raça. Será que você acertou o nosso quiz? Chegou a hora de saber a resposta certa. Quantos metros de profundidade pode ter a toca de uma raposa? Letra A, 2 metros. Letra B, 4 metros. Letra C, 6 metros. As raposas definem os territórios e os vigiam frequentemente. Dentro deles, constroem uma complexa rede de tocas, sendo uma delas a principal e as outras secundárias. A principal vai aumentando com o tempo, podendo chegar até 6 metros de profundidade, com mais de 16 túneis e 6 saídas. Os parques sempre ocorrem na toca principal, que durante a gestação é revestida pelos numerosos pelos que caem do ventre da fêmea. As tocas secundárias são pequenas estruturas espalhadas pelo restante do território. São utilizadas durante a caça e como refúgio em caso de perigo ou de mau tempo. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau! Universidade das Crianças Quer participar? Então comece a perguntar. Eu sou Ana Clara, tenho 9 anos e eu gostaria de saber o que o nosso corpo faz para que a gente cresça e modifique? Você sabe que eu também me fiz essa pergunta quando tinha a sua idade. E eu fiquei muito espantada quando me disseram que eu já tinha sido uma única célula. Eu gostei tanto do que me contaram que quando cresci, resolvi entrar para a universidade e estudar mais sobre o assunto. Você também já foi uma única célula, resultante da união do espermatozoide do seu pai e do óvulo da sua mãe. E aí essa célula começou então a se dividir, dividir e apareceram várias outras células filhinhas iguaizinhas a ela. Até então, você era uma massa de células que não se parecia em nada com o que você é hoje. Mas depois de um tempo, a coisa mudou. Você ainda estava na barriga da sua mãe e começaram a surgir células muito diferentes umas das outras, como por exemplo os neurônios, que são as células nervosas, as células do sangue, do osso, da pele ou do músculo. Agora, feche os olhos e imagine essas células viajando e se agrupando em alguns locais para formar o seu cérebro, coração, rins, intestinos, enfim, todos os seus órgãos. Pronto! Agora você já está prontinho, já pode nascer. Mas essa brincadeira continuou depois do seu nascimento. Células viajando, algumas morrendo e outras se multiplicando. E é isso o que te faz crescer e mudar sempre. Universidade das Crianças Uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG Apoio CNPq e Fapemig No último período do curso, você faz estágio em uma instituição que faz reabilitação física. E uma das tarefas dessa disciplina, desse último período, é construir algum recurso terapêutico que seja valioso para aquele local de trabalho. Eu fazia estágio ali naquele hospital Maria Amélia Lins, que mexe com a terapia de mão, reabilita as pessoas que têm lesões na mão. E conversando lá com a terapeuta, a profissional lá que me orientava, enquanto era estagiário, ela notava essa carência de recursos para exercitar a musculatura específica, a musculatura intrínseca da mão. E havia muitos casos com essa deficiência, nessa musculatura. Então, discutindo com ela, pensamos nesse aparelho, que depois foi aperfeiçoado com a ajuda de um marceneiro. O aparelho tem constituído duas plataformas de madeira retangulares, numa extremidade. Elas têm cinco furos, onde a gente encaixa os elásticos, a quantidade necessária. Na outra extremidade é feito o movimento. Nós utilizamos como sistema de eixos quatro triângulos. O que é 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 o que